Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts, então o Mario aqui rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma gameplay incrível do nosso amigo azul do SMzinho rapaziada, que é esse aqui ó Code Warzone 2.0 Part 242, nada na montanha pressa Cara, isso aqui é uma indicação do inscrito do canal, do Alex, ele falou que esse vídeo tá bom pra fazer um Reacts, então eu vou trazer pra vocês Lembrando que é só vocês comentarem aí embaixo rapaziada, se vocês falarem que os vídeos são bons Eu vou dar uma olhada aqui, vou ver como é que tá os comentários do vídeo abaixo e trago pra vocês Então siga o exemplo do Alex e comente que os próximos vídeos você quer ver aqui Tranquilinho, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreva, dá essa moral Porque tem vídeos praticamente todo santo dia e principalmente os vídeos são indicações de vocês Lembrando que tem playlist só de vídeos do SMzinho, geralmente eu deixo deixando agora as playlists rapaziada No final dos vídeos vai ficar bem aqui, num quadradinho e também no primeiro comentário fixado Vai lá e maratona Beleza, então é isso, sem mais enrolação, bora pro Reacts E aí, quebros? E aí, quebros? Eu não vou mentir não, Zanfa, é por conta desse tipo de criatura que o nordeste sofre preconceito, porra É a bosta do Matuto, porra, almazela, caralho Isso é da capital, você é superior, eu estudo superior, superior Porra, Matuto, foi fazer concurso, não estudou, errou o nome, não pegou o gabarito, até eu, que fui na caralha de Sergipe, fazer uma prova merda, peguei o gabarito, porra, vai se fuder Os caras ensinando como é que vai falar as merda Viu com a minha moebinha aqui, a moeba já acabou, rapaziada Ó, ela vem nesse pote aqui, ó Ó, ela vem nesse pote aqui, ó Na metade, cara Meu Deus, se droga pra dormir Ele é moleque E eu diga agora pra acordar os caras Ó o cara aí, ó Vito atrás de você, Vito Vito atrás, atrás, Vito Meu Deus Mais um, mais um A inteligência localizou contêineres com equipamentos... Cadê a porra do baiano, Misael? Ó os caras, os caras tá tudo no esquema aí, tá ligado? Mano, o cara tá dentro? O quê? O quê, velho? O amigo dele tá... Tá lá no forte de sacumélia, velho Engraçado, velho Eu tô rouco, velho Meu Deus, faz tempo que eu não sei corrompo É, velho Vai, né? Ei, né? Eu gosto de ver a gameplay Porque geralmente acaba em alguma coisa muito ruim Me diga Sei não, Mazela, mas... Vé, velho Que nem o Desbito falou, velho Você é o culpado do Zanfa falar Que nós latinos toma água do Mandacaru Não, eu falei isso Você falou, Zanfa Não vem com essa merda, não Você falou, Zanfa Eu falei Vai ser que não falou no domingo, Zanfa Falei o quê, rapaz? Você disse, vai lá, pega a tua água Se eu mandar caru Não Você tava falando que todo mundo que é aqui de Minas, Goiás, interior de São Paulo É Chico Bento Não, só você eu falei Tá Então, eu falei que só você tem que buscar água Não, você falou da Marinha, inclusive Mudar a Marinha pra mandar caru Quem? Maria, se mudar a Marinha, você quer mandar caru do Vitor Caralho Não, eu falei que a Marinha, ela busca o Mandacaru pro Vitor poder se hidratar Rapaz, rapaz Você tem a Marinha, Marinha é uma senhora, rapaz Tá vendo aí? Falta de respeito pros idosos O quê? Uai Vai ser pesado, velho Só dizemos que a gente é amigo deles, a gente denunciava Mas uai, vai denunciar pelo quê? Oxe, xenofobia Que xenofobia? Oxe Eles que não tem água no Nordeste, eles que bebem água de Mandacaru Uai, xenofobia Xenofobia é quando você tem ódio Alguma coisa, eu gosto pra carai do Nordeste Quando eu vou ir, por exemplo Eu acho interessante pra carai Ter que nos mandar carubos Filho da puta, né, velho Acho interessante passar vergonha Lá, não sei o que recém Rapaziada Por enquanto tá safe aqui Vamos ver Eu vou fazer você passar uma vergonha e apanhar no shopping É, apanhar no shopping Bebo Cego Caralho Ai, velho, que maldade Brincadeira da puta Vitor, ele é o líder, ele vai na frente Tipo, todo mundo tem que seguir ele, tá ligado É, não, a culpa não Eu fui a pica que matou o Cazuza Que isso? Malu Foi alguma coisa aí Foi uma bagunça dessa aí É, foi por aí Pé minha, só a minha Ó, o dinheiro Dinheiro aqui na loja Dinheiro aqui na loja Pantierre destruído Pantierre destruído Mal ele sabe Mal o Zanfa sabe que a Pudir é a terra da água A terra da água É sustentação 70 cidades Cara, mas não Você não tá entendendo Foi, como é chama? Foi história, foi geografia Ó, aqui ó Dinheiro, na loja Na verdade eu só estou estereotipando Porque eles ficam me estereotipando, Marzela É? É, eles ficam falando que eu sou O Chico Bento e que aqui só tem caipira burro. Não, foi isso não que eu falei. Foi, foi sim, foi sim. Eu falei de você, especificamente. Não, não. Você falou que o povo aqui tudo come carneiro. Inclusive eu falei que o povo aqui não presta na sua terra. E que a gente aqui não tem estudo, e é caipira e fica andando de mula por aí. Caralho, falei isso aí. A conversa tá na peste. Se fosse no Barobito, você ia caído, né? Eu só queria arma, velho. Eu só queria arma, homem. Não caiu um cara aí embaixo, não? Que porra foi essa que espoqueou aqui? Não que seja muito... Olha lá, morreu já. Eu não entendi como ele não pegou no cara, mas... Cadê o cara, assim? Marca ele pra nós. É, tem uma marcação azul na tela. É de enfeite. Mas é um cara, um cara, um cara, um cara, meu. Vamos correr daqui, na moral? Tem um cara? Cara, vou comprar a caixa de munição, que eu tô fodido. Vocês não compraram a caixa, velho. Não tem dinheiro não, Mazela. Não tem dinheiro não, não tem dinheiro não. Mas tem um cara aí, um cara mesmo. Foi pra perto. Eu penso no time, velho. Eu penso no time. Eu penso no time. Eita, o Victor morreu. Eu penso no coletivo, velho. Olha aí, olha lá. Olha só. Que legal. Hum. Hum. Eu penso no coletivo, homem. Tem quem? Coletivo, né? Entra pra uni. Coletivo de 1 é o que, cus. Vai com DCF, filha da puta. Coletivo de 1 é o que, cus. 34 tiro no peito do cara, o cara não caiu, velho. Não sei dizer que essa coisa é boa, velho. Bugadaço, bugadaço. Pega a tirinha. A minha dose tá entalpada, né, velho? Hum. O cara apareceu ali. Placa! Tem placa aí, Zanf. Ah, tem um caixa de placa aqui, foda-se. Mineral? Não, não é mineral não. Fiz água daqui. Mineral, teu cu no meu pau. Cuidado que o cara tá ali, onde me mataram bem. Olha, na frente do Mazella tem um. Ele vai morrer. Põe a placa, põe a placa! Ô, bicho burro! Zanfá, zanfá, zanfá! Zanfá! Ká, ooooo! De um be ele... Zanfá, senhora lá! Eu vou morrer! Tenho um cavalo pê! Oh! De um be ele... Uma velha cocorada tirando cebo do cú. Bimba de saco, saca trapo de urubu, 5 pica de jumento no minholo do teu cu... Ah, Zanfá! Morri pra caralho. Boa. O cara acerta no Kengan e quebra as placas do braço. Esse jogo é quebrado, cara. Eu tenho que me orientar aqui, peraí. Mano, que cara... Eu acho que... Trabalhar que nem puta mesmo, ficar aqui o dia todo. Ô, Vitor, pelo amor de Jesus Cristo. Vitor, tá por aí. Vamos por aí. Mas é lá. 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 Corta aqui, ó. Zanfá. Abandona os amigos mesmo aí, Zanfá. Tá. Zanfá, marca lá. Tá. Ajuda o Vitor. É isso amanhã. Amigo… Pariu. Tamo junto, tô Zanfá. Tá. Abandona os amigos. Tá. Não, não escuta nada. Só pra visão, velho. Não, velho. Eu quero saber quem foi. O homem vem gritando, foi? Eu lacei? Deve ter gritado pra caralho, velho. Deve ter sido, né, velho. Deve ter gritado pra caralho. Deve ter gritado pra caralho. Vem cima, filha da puta! Desce daí! Quanto faz, amor? Não tem gruído, não? É um silêncio? É um silêncio. É um silêncio. É um silêncio, não gosta não. É um mundinho, é um mundinho. Faz silêncio que me atrapalha. Vai filmar no cu. Vai morar! Vai morar! Vai morar, né? O cara tá com cada maleta de arma da peste. Ei, pera aí, caralho. Coroa é sensível esse. Entregou tudo, caralho. Tem um cabueta aqui, velho. Quem é esse cara? Vamos chamar de canal que o menino... Me chamaria Fifi da peste, velho. Ele não morre, não. Acaba queimando nervoso, guri. Mandaremos você de volta pra base. Aaaaaaah! Aaaaaah! Olha o Zappa gritando igual o louco. Mano... Sobe aí. Vem! Eu sou o Bias do Jong Kug. Entra aqui dentro, velho. Você vai matar o Juninho. Caralho. Boa, Zappa. Tá bom, Zappa. Já sai da frente. Eita por... Nossa! Boa, Zappa. Nossa! Cara, essa doze... Deleta o cara quando tá o padre, né, velho? A minha tá uma merda. É uma doze, né, Fábio? Já queria brigar com um cara de doze? Teve um ele. Teu primo já, né? Meu primo não brigou. Deu o tempo dele brigar, não. Ele foi pego na cocó mesmo, na covardia. Tá, porra. É... Será que o Zappa salva todo mundo? Eu acho que não, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver no zap, tá? Deixa eu ver aqui. Tá! Eita porra, é? Olha o Zappa, cara. Olha o Zappa. Jogou, velho. Essa arma eu gosto dela, velho. Aí ele jogou. P90. Que isso, P90. A P nojenta aí tá boa. P, foda-se. A P nojenta tá boa, tá? Cara, dá pra comprar um? Quem tinha dinheiro? Fecha, 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 fecha. Eu! Não, tinha não. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Zappa, eu tinha alguma garapa. Vamos ver aí. Que garapa, Vitor? Fala sério. Eu tô aqui vendo o Instagram. Tem bloco não, tá? Não, me fala garapa. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Dois mil. Três mil. Tem cara pra caralho nessa loja, velho. Certeza. Olha o tanto de carro parado aí. Tem não, o cara é psicológico. Tem só uma gaivota, pô. Olha o tanto de carro parado aqui. Aaaaah! A gaivota gritando. Caralho, meu Deus do céu, é a gaivota. Gaivota? Que porra de gaivota é essa, velho? Ela é doenta, é? Moisés! Aí, tá vendo aí? Tem uma gaivota, é? A gaivota tá com hepatite de cê. Zé, mas eu vou calhar aquele galpão pra lutear. Não. É melhor comprar o cara aqui que cê falou que tinha uma garapa, oi. Então, outro tem uma garapa. Tem uma garapa. Tem uma garapa. Filha da puta, mentiroso da festa, né? Não lembra quando cê mentiu pra mim, Zé? Ô, Zé, isso aí ia lutar de novo. Vai ouvir o cara roubando com essa arma hoje aí. A gente salvei pra matar. Não, isso aqui eu vim do Gulag mesmo, que é essa merda. É. Quero ver, quero ver. Se ele conseguir salvar todo mundo, já é a play feita, hein, mano. Já fica da hora, assim. Tá falando que viagem. Zanfa, tô pegando dinheiro aqui, tá? Aí, já tem uma graninha. Não, vamos ir. A gente, agora já pegou a Sniper, que é viciado. Zanfa, olha o dinheiro aqui. Chegando aí, tá? Aham. Quem tem dinheiro? Fábio ou Mazela? Bebado. Mazés, em vez de cê tá conversando bosta, por que cê não bebe água? Tá aqui. Galão d'água, dois litros aqui, ó. O seu nome é Moisés? Dá pra comprar os dois. É bom, desculpa aí. Não dá puta. Não, né? Perdão! Dá porra, quatro mil. Aba no teu botão. Vê quanta gotinha aqui, viu? E aí, Misael? Vinte dólares. Eu compro, eu compro o Mazela. Eu me responsabilizo por esse nordestino. Aham. Muito obrigado, viu? Da capital. Rohan! Rohan Metroliferans. Existe uma diferença do nordestino da capital e do interior, né, velho? Ah, é. O instinto superior do curirim da capital. Quem é que come bicho, Mazela? Eu vou ganhar aqui minha caixa. Então cê tá querendo dizer que nordestino do interior come bicho? Eu não quero dizer não. Isso aí é... Inclusive sua mãe. Eita porra! Que que é isso, Mazela? Eu, por exemplo. Eu como bicho. Não é qualquer tipo de bicho não também não, porra. Vaca, galinha. É bicho? Eu como? Entendi, não? É. Então Zanfas afirma zoofilia ao vivo. Que isso, cara? Eu como... Eu como... Eu como com a boca. Zanfas afirma zoofilia ao vivo, porém, ele faz sexo oral nos animais. É. É. É choquei azul. Tá comendo cunhão de boa e aí é pra ficar... Não, 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 velho. É choquei azul é foda, né? É. É choquei azul isso aí. Você já viu que botaram lolol no jogo? Que? Oxi. É, o cabacheiro aqui vira o satanás. Caralho, deixa eu ver, Mazela. Pra acabar logo é isso aí, ó. Todo mundo junto aqui. É só lá. Ó, ó. Vamos pro loadout, todo mundo junto. Filho da puta. Vamos pro loadout, time. Essa aqui é a hora, né? Vamos. Eu já peguei meu loadout. Aham. Mazela, a tua sorte gosta... Já pegaram o do... Eu gosto que sou a porra de tu, velho. Mas bicho... Eu quero ver aqui, mano. Ainda tem play aqui. Ainda tem play, rapaziada. É 27. Ainda vai... Falta 11 minutos. 10 minutos agora. 10 minutos depois eles conseguem fazer muita coisa. Falou. Fazer manutenção aí, Fabio. Fazer manutenção aí, Fabio. Fazer manutenção aí, Fabio. Cadê ela procurando? Loadout, hein? Loadout não, né? Alguma coisa que preste. Time, loadout aqui, time. Já peguei o meu já. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, tem loadout aí. Caralho. Não, eu tô chamando pra ir no loadout é de mentirinha. Eu sou tipo um contador de história, sabe? Tem loadout. Você não é quase informado nisso aí, professor? Caraca, toda vez que aparece aquele monitor, eu fico tentando... Eu penso, cara, eu vou comprar um desses. É isso. É, cara, rapaziada. É. Acabei de comprar um aqui de 27. Vou comprar que dá um charifado. Aí eu não é mais um. É. Porque aí eu consigo fazer live, tenta fazer live. Quique na Rússia e no YouTube ao mesmo tempo, né? Não, só encontra aqui. Vamos no loadout de Minanza. Zé Carzinho, né? Percebi esse teu tempo já. Acho que esse baú tá bem bugado aqui, tá não? Tá não. Passaram a faca, chega. Hum. Deixa eu fazer o perinho, chega. Bota aqui, bota o cup pra cá pra me fazer o seu perinho. Que... Uhum. Quer voltar a ser vigio, Marzelo. Fazer umas conversas de dúvida. É, é. É só um trem esquisito mesmo, velho. Quer voltar a ser vigio. A vez que Zafa foi fazer, viu? A vez que Zafa foi ferrer o perinho dele, tiveram que voltar com linha de peixe. O pescador. Pra doutorado. O que é isso? Mas do que você tá falando, Marzel? O seu perinho. Perinho. O que é isso? O que que você tá falando? Agora pergunta o assunto da prova que ele estudou. Não sabe, agora é merda. Mas eu não sei nem do que que ele tá falando. Que perinho. Que perinho. É o nenu. Nem no cu, nem nos ovos. Tá, e aí? E aí? Que que tem essa região? Você deu tanto que rasgou. Aí tiveram que fazer o perinho, né? Como é que dá essa área? Como é que dá essa área, Marzel? Explica pra mim. Eu sei que você que deu e eu que sei. Tá, mano. Meu Deus do céu, velho. Conversa é essa. Do nada. Pega, ô Zampa. O cabo estudou pra fazer um concurso. Só pra fazer a prova que ele vai explicar uma merda dessa. Perinho. 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 Ele tava... Perinho. Eu não. Eu falei errado. Porra. Nordestino tem umas palavras, tipo assim, pra cada coisa no mundo. todo mundo. Aí essa aí ele tá falando algum nome médico sério. Porra. 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 Que curta tá acontecendo aqui hoje. Sei lá, velho. Sei lá, velho. Foda. Foda. Caralhém. Faz se nunca... Fala Tony. Saber o cão Perinho, velho. Então tava dando o Perinho. Sim, isso. Não. Você tava levando piroca até rasgar o Perinho. Entendeu? Onde tá protegendo sua próstata. Que porra é essa? Nossa, mano. Eu faltei a biologia, velho. Não sei nem que parada é essa, velho. Mas ô Mazano, isso aí caiu no concurso? Como é que é o negócio? É, a terra de ninguém, é ela que protege a próstata? Não, a terra de ninguém. A próstata está por trás. Assim, em cima do terreno, meu. Peguei o telefone, falou, hein. Faça assim, faça assim, faça assim, ó. Faça assim, ó. Eu também, velho, essa coisa é essa. Tô eu, tô eu. Tô com vontade de fustrilha ali, tá ligado? Vamo pra lá, ó. Bem longe do Mazano. Tem que ter cuidado com o maquinista, viu, Zampa. Tá. O maquinista. Já vê que esse trem tem tétil. Ele lá... Eita, caiu! Bora, time. Bora, time. Vambora. Time, eu tô bugado aqui. Aí, desbuguei. Ah, Mazano, eu tô no chão. Ah, vamo... Não, eu tô curioso. Eu realmente tô curioso. Vamo lá. Ahn. Então, o períneo, popularmente conhecido como terra de ninguém, ele protege a próstata, ou não? Não, 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 não. Períneo vai dar aquela região entre o cu e o... Não, é o... Fala de ideia do papo dos caras. Do nada, os caras mandam bobe dentro, velho. Fala com leite, Zan. Fala com leite. Entre o cu e o cacete. É o caminho ali. O Acre, aham. O Acre. Ok. Tá, e aí? Ela protege a próstata. Não. Que provavelmente deve proteger a próstata também, eu não sei. Meu Deus do céu, velho. Vamo mandar uma foto do idoso pra minha mulher, pra ela ficar com raiva de mim. Ela sabe que eu moro no interior, e não tem um prédio autosuficiente pra me pular de lá, velho. Uhum. Meu Deus, velho. Que conversa! É isso que fazia. Ei, Jojo! Eu já sei onde é o Períneo, cara. Eu sei, terra de ninguém. E é muito bom, inclusive. É? É bom? É bom, é bom pra caralho. Bota a menina pra dar umas lambisguadas, assim. Vamo, pra caralho. Tem um beijo na rogadela, é um bacanafileiro. Oi, hein, Cachara. Cachara, Cachara. Já, já, muito bom. Mas eu chamava de beijo em ninguém, né? Ele já levou pica lá dentro, ô, Jojo. Tem que tirar lambida. Você é o cujo, você fez a puta dela. Mas... não, amor. Você não falou que era o Períneo? É! Mas, Muzela, se parece que isso... Você come cocô, Mazela? Ah, não. Não, não. O Mazela é... Ele é fragmentário. O Mazela é fragmentário. Pois está. Aí ele bota... Ela lambeu o cu dele. Aí tem que ver se focar dela. Mano, conversar com o Mazela é tipo conversar com aqueles mendigo que tá cheio de craque na rua, sabe? Você fica... qualquer coisa assim... É que as mendigo... É, aí... qualquer coisa, nada faz sentido, velho. É tipo conversar com aqueles mendigo andarilho de rodovia, velho. Faz nada faz sentido. Eu já faço as histórias, você dizendo que lambeu o cu... Ô, ô... Ô, ô, ô... Ô, Mazela, Mazela, Mazela! Você, Mazela... O que que tá acontecendo aqui, cara? Meu Deus! Mazela, você já chupou um cu? Eu, graças a Deus, até o presente momento, não. Mas eu posso ter... Vamos lá, Mazela, então vamos acabar essa conversa por aqui. Que você... Você trepando, trepando... Você fazendo... você enhanhando, né? Porque um caba desse não trepa, não fode... Ou seja, não deve ser uma negação, uma lástima. Não... A lástima... É, não quero mais conversar com esse nojinho seu. Nada que tem que fazer sentido. Eu tô uma lástima fazendo concurso contra Martim Bando, né? Olha, o Vi tá atirando em alguém sem avisar. Você tava... Paraquedeiro. 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 Eita, pô, faltava... Ó, chegou. Isso aí, velho. O Joel tá certo, velho. Joel tá certo. De momento algum eu disse que eu tinha nojo. Eu tô dizendo que nunca chupou nenhum. Sei, vai! Maszela, Maszela, Maszela! Maszela, você tá esperando o homem, Maszela! Você tá esperando o homem da sua vida! Hãhãhãhhh! As coisas... Oh, você vai ficar conversando com o Mindinho Gandarilho! !. Ó o Mindinho Gandarilho! Maszela… Aqui, atrás da pedra da pedra. Aqui, 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 aqui! Porra como ela... Maszela, Maszela, come, Maszela! Da como ele! Não tem ninguém ganho corno! Derrubaram, derrubaram. No dia que eu se enfar ao cu. Me viam com carosinho de feijão junto, Maszela. Você vai ver que é a melhor corja do mundo. Tá aí, Vitor! Tá em cima aí! Pega a metralhadora! Pega a metralhadora, Vitor! Olha o cabo aqui, ó. O Zanfã disse que botava a menina pra lá ver o cu dele e depois beijar na boca dele e falou isso, Guilhermeu! O que 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 tem aí, o mintinho? O Zanfã não falou isso não, mano. Você tá falando merda de novo, velho! Você que falou! Eu quero lhe matar, Mazella! Eu quero lhe dar uma facada, porra! Ninguém falou isso, Mazella! Ninguém! Mas ela falou que a mulher dele tem que pegar um avião. Não deu? É, tem que pegar um avião. Tem que pegar um avião. Ah, os caras estavam tudo na esquina ali, sabe? Jogando uma bolinha de gude. O Tain tava louco. Mas ela acabou de falar isso. O cara tava na esquina jogando uma bolinha de gude. Você não ouviu o Mazella falando isso agora? Ali, você acabou de falar, você acabou de falar, velho. Olha o Zan fazendo hierônico. Você tá vendo os caras chegando ali? Você tá vendo os caras chegando ali na frente? Você tem um pito muito doido, viu? A maconha que estragaram essa super. Tá vencida. Pra validade da maconha, tem que ter tempo, viu? Tem fogo dentro aí. Exatamente. Tem fogo dentro. É assim como me sinto convidado de ser Mazella. É, eu entendi o Zan falando aí, eu entendi. Agora você entendeu? É exatamente isso que eu entendi. Entendi, entendi, entendi. Todo mundo sacou, Mazella. Acho que menos você, velho. É exatamente isso que é conversar com você. É isso, é isso. A conversa tava tipo assim, o períneo… Aí de repente… A mulher deixa o pouco dele! Calma, calma, calma. Tá, vamos lá. Aí o Joel pergunta pra você, você já chupou o cu? Aí você fala, o Zan vai chupar o cu! Você parece um mendigo, velho. Você é maluco? Você tem que fazer eu saber que eu tinha bosta no peito. Nossa, o que você falou? Quem falou isso, Mazella? Aí, o Mazella… O Mazella, ele é mulher de vila, pô. Ele aumenta tudo, ele inventa um… Ai, rapazeta, eu peço desculpa. Dona Bill, é Mazella, é Dona Bill. Ai. Meu Deus do céu, velho. Esses caras são muito benção. Tipo um portal, velho. Tipo um portal pro mundo. Ô Vitor, antes de ir embora daqui, deixa eu fazer uma pergunta. Calma pra mim. Teve xenofobia hoje aqui, não? Rapaz, vinte minutos antes de você chegar. Não, mentira, mentira. Mentira. Teve nada disso aí. Ô Edu, cadê tu? Joel. Oi, João. Você viu que eu te mandei lá no Instagram. O bináculo ali. Você é o filho da puta, só. O que que eu tinha aqui? Cara, tá acabando, rapaziada. Vou agradecer. Acabou, rapaziada. Deixa eu dar o like aqui. Mano, caraca, realmente, Alex, isso aqui valeu a pena trazer, cara. Rapaziada, quando vocês… Quando ele trouxer mais alguns vídeos nesse estilo aqui, ele geralmente traz praticamente dois a três vídeos assim, dele jogando as gameplays do Arzoni. E tiver uma resenha dessa, pelo amor de Deus, cara. Comenta, comenta nos vídeos que eu tento trazer pra vocês. Isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui é a nata do entretenimento. Isso aqui é show de bola. E se você chegou até o final, muito obrigado. Já deixa o like pra dar aquela moral. Se não é inscrito, confirma aí se você é inscrito ou não, rapaziada. Se não for, já se inscreve. Tranquilinho. Forte abraço. Valeu e falou.